Esse vídeo é um presente. A pessoa que te enviou ele ou que te marcou aqui, ela quer te presentear com a coisa mais linda que existe, que é uma oração. Então receba agora em nome de Jesus. Abre o seu coração, amém? Pai, eu te peço agora que o Senhor toque nessa pessoa que tá ouvindo a minha voz. Jesus, essa pessoa tem precisado de ajuda, de uma mão estendida, de uma porta aberta. Então eu te peço agora, Pai, seja pra ela essa ajuda. Seja pra ela, Pai, essa mão estendida. Há muito tempo essa pessoa não sabe o que é ter alguém que apoia ela. Alguém, meu Deus, que está ajudando ela, levantando ela. Alguém que está encorajando ela. Então eu te peço agora, Jesus, seja essa pessoa pra essa vida que tá necessitada de ajuda, de apoio e de portas abertas. Meu Deus, coloca a tua mão de poder ali agora. Coloca o teu Espírito Santo agindo, operando em favor deste teu filho e desta tua filha. Eu não sei quais são as dores que essa pessoa tem passado, mas eu sei de uma coisa. O Senhor é fiel e poderoso pra tirar ela de cada vale que ela se encontra, em nome do Senhor Jesus. Eu creio na bênção de Deus sobre a tua vida agora, em nome do Senhor Jesus. Receba aí poder de Deus, onde você estiver. Glória a Deus. Recebeu? Deixe o seu amém nos comentários. Passe a me seguir. Eu tenho uma palavra de Deus pra tu.